Deus, eu vou te contar, e graças a Deus que Rafael cresceu. Ele foi muito levado, foi. Assustava as velhinhas da igreja, o interfone tocava. Eu já dizia, meu Deus, é queixa, porque eu quero o dia todo. Eu tinha que ir na escola e a diretora me chamava, porque Rafael cortava o cabelo das amiguinhas na sala de aula. Você só dedica para mim a coluna. Como muito meus filhos. Para todos os amigos que estão aí comigo. Rafael, Santiago, Diego, Pablo e Bruno, que é o Papai do Céu Levante. Céu Levante. predação, Diego, vice-segura. Sempre olhot em casa, já estamos plantando dentro. ravante. Todos os amigos que são bat 50 nomes que procuram por um pila. Elfante é marcado. Tete o campo. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Africa França, Zuru Unais Africa França, Zulu Unidade Africa França, Zulu Unidade Africa from the Zulu Nation Africa from the Zulu Nation Africa from the Zulu Nation Chico Fernandes Sleeping on a gun Dreams of Santa Ana Fighting in the sun Drums on the Zulu Nation Makes his heart dream Blue is falling hard on the fans Makes it all seem real Morning, girl, morning Africa from the Zulu Nation 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 Nunca esqueça disso, irmão Acreditar e sonhar 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 E sonhar